O senhor foi membro do ParlaSul, esse parlamento do Mercosul. Como é que ele funciona, como são eleitos e qual o objetivo dele? Boa tarde a cada uma e a cada um, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu posso falar um pouquinho de música? Claro! Porque, sinceramente, o que eu ouvi aqui de vocês me surpreendeu muito. Fazia tempo que eu não ouvia música que tinha conteúdo social e político que a gente tinha antigamente. Porque, antigamente, nós, os artistas, que são da classe média e alta, acreditavam na igualdade. Então, a gente defendia a utopia. Com esse mundo neoliberal, foi se afastando tanto das classes sociais que passaram a falar só de problemas íntimos. Perderam a capacidade de se relacionar com os problemas da sociedade. Vocês recuperaram isso. Não são os únicos, mas vocês estão recuperando isso. Depois, os arranjos que vocês fazem são de uma criatividade que não é muito comum nas bandas de rock. Com todo o respeito, as bandas de rock. Mas eu não vejo tanto refinamento. Eu gostei muito das letras de vocês, dos arranjos que vocês fazem, da música. E do toque poético que vocês conseguem transmitir. E dramático, aquela cena que vocês não viram ainda, porque eles tocaram antes. Vamos tocar daqui a pouco. Do Lampião. Quem está acompanhando em casa vai ficar curioso. Vocês que vão assistir, prestem atenção. Quando termina Lampião definindo o território dele, você entra com uma bateria que é de um impacto dramático. Senador. Sinceramente. Agora a sua pergunta. Vamos voltar aos organismos internacionais da integração. Agora, sinceramente, eu acho que se fosse só música era muito melhor aqui. Mas agora eu vou responder a sua pergunta. Esses países constituíram um mercado comum. O que significa isso? Que os produtos podem ir de um país a outro sem pagar direitos alfandegários. Ou seja, barateia o valor de um produto argentino no Brasil, de um brasileiro na Argentina e cada um dos outros países. Para administrar isso, foi preciso criar um congresso, uma espécie de Câmara de Deputados, que é o Parlamento do Mercosul, onde eu fui um tempo, quatro anos, como representante do Brasil. Nós nos reunimos aí, nesse parlamento, uma vez cada dois, três meses, e definimos as leis que vão servir a todos os países. Mas eu garanto a vocês que tudo o que a gente faz é muito menos importante para a integração do que mandar elefecto fazer um circuito pela América Latina. A cultura unifica muito mais do que a economia. Eu, inclusive, lá dizia, esse negócio de Mercosul está errado. Já começa com mercado, com economia. Eu acho que a gente devia ter uma alma sul, ou seja, a alma dos nossos países tentarem se encontrar pela cultura. Bom, quem fez essa viagem que ele está sugerindo para o Well Effect foi a Priscila. Conta para a gente como é que foi o seu projeto Nosotros, qual o seu objetivo com isso. Então, em 2011, eu, junto com o Vitor Marcelo, nós saímos do Rio de Janeiro e viajamos por 14 países da América Latina em busca de jovens artistas e para querer mostrar um pouco da nossa cultura jovem, urbana e contemporânea, mostrar o que os jovens estão fazendo hoje e tirar um pouco desse estereótipo, porque quando a gente pensa em cultura latina, é sempre os estereótipos da tradição, do folclore, e a gente quer mostrar que nós não somos só isso. Nós temos isso, felizmente, mas também nós somos muito mais. Nosotros.com? Projeto Nosotros.com. Ok, quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais, só ir lá na internet. E, professor Márcio, o que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana? É uma universidade justamente voltada para o que o senador colocou. O nosso propósito é justamente uma construção de uma integração que não seja pelo mercado, que não seja pela economia, mas pelas pessoas, pela produção científica, pelo convívio cultural de jovens de diferentes nacionalidades latino-americanas. Então, é uma universidade brasileira, federal, mas com uma missão internacional. Bilingue, que está em Foz do Iguaçu, tem quatro anos. Eu ia perguntar, qual é a língua oficial? Portunhol? Assim, o nosso empenho todo, os nossos estudantes brasileiros têm aula de espanhol desde o primeiro semestre, e os hispanablantes têm aula de português. Então, de fato, está surgindo uma língua nova, mas todo o nosso empenho é justamente que os alunos, o tempo inteiro, eles tenham aula nas duas línguas, eles podem apresentar trabalhos nas duas línguas, eles fazem suas provas nas duas línguas. Então, é uma universidade bilingue. E como a gente tem acesso a ela? Os brasileiros, Enem, Sisu, como as demais universidades federais, e os estudantes dos demais países da América Latina, nós lançamos editais em espanhol, nós temos uma pró-reitoria de relações internacionais, que exatamente nesse momento está circulando pelos países para estabelecer os convênios e para fazer o processo seletivo. Que ótimo. A Débora já tem uma pergunta que chegou pelo Facebook. Já tem pergunta, e é aqui de Brasília, do Luiz Eduardo Galvão. E a pergunta é, que desafios a integração latino-americana tem hoje em dia? E há algum preconceito com a aproximação aos nossos países vizinhos? Priscila quer começar respondendo? Bom, durante a nossa viagem, nós vimos que os latinos, os outros latinos em geral, já tem muito intercâmbio entre eles. Quando a gente estava entrevistando um artista num país, ele já... Ah, vocês estão indo para o Chile, então eu conheço... E já selecionava algumas pessoas. E o Nos Outros foi um pouco seguindo essa rede de contatos que os próprios jovens artistas foram formando. E quando a gente chegava em todos os lugares e dizíamos que nós éramos brasileiros, as pessoas já abriam um sorriso, já falavam uma lista de músicos e de coisas que gostam e admiram no Brasil. E uma vez perguntaram para a gente, e vocês? O que vocês ouvem do meu país? E foi uma coisa bem difícil, assim, que de fato a gente não tem essa troca, né? E tem essa questão do idioma, mas é só daqui para fora, porque eles consomem nossas músicas e nossa cultura em português. Então, acho que tem um pouco de preconceito, assim, da nossa parte. Márcio? Então, infelizmente, de fato, ainda tem, mas acho que uma outra coisa que é possível também acrescentar é a questão da circulação. Então, de fato, como colocou, ainda a mobilidade da população latino-americana entre o nosso país também é uma dificuldade. As leis migratórias, então isso também dificulta. E, de fato, o que a gente observa na universidade, eles têm mais conhecimento de nós do que nós deles. Então, aí é um grande desafio, que é fazer a cultura circular. Esse reconhecimento mútuo de nós. E acho que a ciência e a cultura é fundamental para poder gerar esse ambiente de troca.